Eles chegaram a pensar em desistir e cancelar o desfile da escola João XXIII, onde Isabela estudava, no feriado que comemora o aniversário da cidade. Os preparativos para o desfile cívico da escola, em comemoração ao aniversário da cidade de Ceres, eram sempre muito esperados por todos os alunos. Este ano, a Isabela ia participar mais uma vez e ela iria sair aqui, como porta-bandeira e bem ao lado da Carla, que também tem 16 anos. Vocês eram muito próximas, estavam se preparando para esse desfile juntas? Sim, a gente era muito próxima e no dia de experimentar a roupa era tudo junto, a gente ia para o ensaio juntas, tudo era bem, ela estava bem empolgada. Vocês já tinham começado a se preparar, a ensaiar há quanto tempo? Sim, a gente estava vendo esse negócio das roupas, acho que tem umas três semanas, aí a gente ficava falando como que ia ser. E aí no dia de colocar o nome, as meninas, porque a gente era um grupo de seis meninas, e aí a gente pegou e falou assim, que ia colocar todo mundo junto, sabe, para estar todo o bonde, porque é um bonde, todo o bonde desfilando. Aí no dia que falou ela, não, eu quero, eu vou. E aí aconteceu, né? Hoje era para ela estar aqui do seu lado, carregando uma bandeira também junto com as outras amigas. Sim, hoje era para ela estar aqui e não deu tempo nem dela escolher a bandeira que ela ia se filar. Uma cidade inteira de luto. A notícia da morte da adolescente fez a prefeitura cancelar parte das comemorações dos 65 anos de séries. É feriado na cidade, mas os festejos, como fogos de artifícios e shows, deram lugar às homenagens a Isabela. Antes que os aparelhos da UTI, onde a adolescente estava internada em Anápolis, fossem desligados, a família decidiu doar os órgãos de Isabela. Um dos rins e o fígado vão para hospitais de Brasília e São Paulo. Apesar da dor, o que consola a mãe da jovem é saber que uma parte da filha vai continuar salvando outras vidas. E quando falaram, eu falei, não, vou assinar logo o papel, porque eu quero que um pedacinho da minha filha esteja em outra pessoa, fazendo a felicidade da pessoa, dos pais que sejam, dos familiares. Mas só de pensar que ali em alguém vai fazer a felicidade, para mim, já me consola, já me conforta.